Ô certeza, deixa eu falar uma parada, porque eu já me questionei isso se eu torcesse pra algum outro clube que passou por uma crise bizarra, como a gente viu acontecendo com o Botafogo, tá acontecendo com o Vasco, que são clubes gigantescos, mano, que é meio que, pro torcedor é meio que inexplicável, tem explicação, mas é meio que tipo assim, que isso? Eu queria saber se você em algum momento, da sua cabeça sã, você falou assim, não é possível que eu vou passar a minha vida inteira assim. Cara, em 2020 foi o pior ano da minha vida, só pro reto, mano, eu fiquei um ano e meio trancado em casa, por causa da Covid, e paralelamente a isso, o Botafogo teve o pior ano da sua história, com 4 vitórias em 38 jogos. Nossa, é bizarro isso. Não, que isso. Que isso, caiu muito, caiu quase. Eu sou parático, eu sou piroca, então mano, alguns momentos eu lembro que a gente perdoou contra o Bragantino, eu chorei, porra, Por causa da minha mulher, porra, porra, 28 anos de idade na cara, eu chorei. Ela devia estar olhando tipo assim, não é, nossa, que patético, horroroso. Estamos entendendo o nível de torcedor, esse maluco. É, então, eu me continuei, falei, cara, por que que eu sou assim, mano, será que vale a pena essa porra? Será que vale a pena eu ser totalmente idiota desse nível? Só que aí depois, um segundo depois, eu falei, ah, não vale, porque eu sou, é o bagulho que me dá uma razão pra eu viver, tá ligado? E aí eu fico, eu fico com, nesse dilema, agora que tá bem, é mole, né? Agora que tá bem, é, ah, o time vai jogar, eu vou ver, porque o time é bom pra caralho. Mas o bagulho é dar uma razão, dar um sentido ali, tá ligado? Mas se você questionou, você ficava tipo assim, meu Deus, eu posso ficar velho e eu não vou ver, tipo, um brasileirão, uma parada. Mas eu acho que, eu falo, ou isso não ia... Eu falo, pô, irmão, não é possível que você ficasse 50 anos assim. Eu sempre penso isso. Não é possível, irmão. Eu queria saber de você o que você achou da torcida, o primeiro impacto, a primeira vez no seu relacionamento com a torcida botafoguense. Como que é a torcida botafoguense? Porque a gente tem um desse aqui, mas todos são assim, como que é? De verdade, queria até elogiar. A gente é de São Paulo, o Mítico é do Pará, mas eu que sou de São Paulo sempre tenho um estereótipo do botafoguense, que é, ou não vai ao estádio, torcida pequena. Estereótipo mentiroso, que é imprensa safada, bota pras pessoas acreditarem. E aí, eu tô vendo, óbvio, né, o Botafogo tá bem, mas isso é meio que comum em todo clube. Vai lotar mais conforme a galera tá indo bem. Mano, a torcida tá dando show no Newton Santos. A festa, assim, tá ligado? Tipo, vendo... Absurdo. Eu falo, caralho, tipo assim, eu vi um jogo que era 11 da manhã, mano, vocês botando pra foda. Todo jogo, mosaico. Isso, mosaico, fumaça. Fumaça, botado. Acho que faz diferença demais pro jogador. Como é que é pro jogador isso? Vocês sentem, tipo assim... Cara, igual a gente fala, né, mano, ninguém ama como a gente, né? Então, assim, ninguém ama como a gente ama. Então, cara, torcida do Botafogo é apaixonada, cara. A gente vê o Pedro aqui, é basicamente... Todos. Todos, assim, claro. Nesse nível, assim, mas, cara, é todos, todos apaixonados, cara. Os caras vão no estádio, os caras choram, os caras pagam o preço. Gritam. Gritam. Então, assim, cara, e a torcida do Botafogo, cara, é espalhada, mano. Eu tive a oportunidade de jogar na seleção. Todos os, cara, os países que a gente foi, cara, eu olhava, assim, na torcida, era a bandeira do Botafogo, era a camisa, era... Então, assim, é muito espalhado. Não, e o Botafogo também sempre foi um time que sempre mandou muitos jogadores. O que o Pedro falou, tipo, é que passou uma época sem mandar, e aí você foi, tipo, nossa, depois de não sei quantos anos. É muito respeitado, cara, o Botafogo é muito respeitado, entendeu? E é muito querido também, entendeu? Assim, e muitos jogadores, cara, foi feita até uma pesquisa, muitos jogadores, cara, colocaram o Botafogo como o número um do clube, melhor clube de se jogar, cara. Sério? Porque, assim, ele se sente em casa, cara, é uma torcida que abraça. Isso é muito comum de um jogador falar, mano. Olhando de longe, eu vejo... O Tietchan falou agora isso. Então. Cheguei aqui, me senti em casa. É basicamente isso aí, cara. Ó, o Tietchan jogou no São Paulo, Palmeiras, Osasco, passou pelo Galo, pô, jogou em clubes gigantes, pô. Mano, e o bagulho é porque eu realmente acho, mano, porque eu acho que o torcedor... Você vai falar melhor que eu, porque você... Sabe o que eu sinto com o Botafogo? Que é um time carisma. Sabe quando você olha de um... Exatamente. Caramba, esse time tem um carisma, mano. E a gente vive essa porra, tipo assim, como é que era pra você quando o torcedor botafoguense médio, que é meio piroca na cabeça, chegava... Tipo assim, porque, porra, que nem eu falei, porra, já tem um beijo na sua cabeça, caralho. Como é que era? Isso era o normal na rua? As pessoas tiram o abraço e falam, meu Deus, né? Quero beijar sua mão. Cara, demais. Eles estavam comendo no restaurante, chegavam, abraçavam por trás e, cara... Pô, cara, sabe assim, faz um vídeo aqui, posso te dar um beijo, não sei o que e tal. Cara, em geral, mano, é... Ó, mulher, eu te amo. O normal é isso. Qual foi a maluquice que você viu, além de uma tatuagem na batata? Qual foi a maluquice que você já viu de torcedor? Cara, eu já... Pô, os caras colocaram o nome do filho como o Jefferson, cara. Isso aí é uma responsabilidade. Tem cara que colocou... Mas você se sente como? Dá uma responsabilidade, uma alegria... É maneiro, mas você se sente como assim, pô, não posso fazer merda. É basicamente assim, você representa, cara. Então, assim, você não é um... Pode sair fazendo besteira aí que você, pô, imagina. Você tatuou um negócio aí, daqui a pouco eu faço um... Pô, um negócio errado aí. E aí o cara falou, pô, vou ter que tirar as tatuagens aqui. Vou ter que tatuar o escudão, é verdade. Então vamos lá. É verdade. O Certezas é maluco. Se o Botafogo for campeão, o que você falou que ia fazer mesmo? Olha só. Nossa, eu lembro. Olha só. Eu tô com repelado lá, pô. Eu fiz, você faz 250 vezes. Meu Instagram vai cair também, vai acontecer isso. Mas eu vou... Acabou seis horas, né? Seis e um. Vou começar a beber insandecidamente. E se o jogo for um jogo fácil, que, tipo assim, tá 4x0 no primeiro tempo. Vixe, mano. O jogo começou às 4. 11 da manhã. Vou começar a beber insandecidamente. E aí o jogo acabou seis, né? Vou beber, vou lá pra frente do estado... Da sede. Vou lá. Vou chegar no ambulante. Tá quanto é? Se eu comer, eu vou pagar pra geral. Vou foda. Vídeo, choro. Caralho, como eu queria estar, mas não vou estar, né? Vai acontecer isso. E aí eu vou ver qual é o estúdio de tatuagem mais próximo. Do lugar onde você vai estar. Onde eu vou estar. Sempre 10 da manhã, vou continuar bebendo até 10 da manhã. Vou no estúdio de tatuagem e aí eu não sei o que vai acontecer. Vou falar, irmão, tatua alguma porra aí. Não sei, irmão, não sei. Mas voltar dá um fogão. Volta fogo. É, tipo assim, pode ter sido o cara que fez o gol do título. Eu quero meio que seja uma tatuagem meio escrota, tá ligado? Não quero que seja bonitona. Eu quero que seja um bagulho meio... Pra toda vez você lembrar... Faz esse aqui, ó. Que é um tiquinho. Não, você tem um voto aqui, ó. Eu já pensei. Vai ser aqui, né? Eu pensei que o tiquinho só dizia foda. Eu tiro a foto assim, direi ele. Nossa, aqui dói, tá? Eu tô ligado. Você vai fazer alguma maluquice? É, como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu tô falando. Eu botei na parede. Eu falei pro Pedro que é o seguinte, mano. Não sei o que vai acontecer, mas eu quero estar lá, mano. Eu quero participar. Eu quero viver aquele momento. Você tem que estar do lado desse cara, Pedro. Não, é a realidade seguinte, cara. Quem estiver lá, meu filho, vamos pra tal lugar. Vamos não sei o que. Vambora. Tá entendendo, cara? O negócio é estar ali, meu filho. Tá ali. Você vai se programar pra estar no Rio? Claro, claro, pô. Sem dúvida. Vai fazer a continha aqui. Não, sem dúvida. Não, vou. Vou estar lá, pô. Ô, certeza. Quantas vezes você entrou no site do Globo Sporting e fez a simulação do Brasileirão? Ah, pra base de 426 vezes. Eu sou tipo o Tristão Garcia, aquele matemático que aparece sempre no final do campeonato. Sem todas as possibilidades que for a de acontecer. Eu acho, eu acho, assim, se tudo der certo, dia 22 de novembro, o Botafogo é o campeão brasileiro contra o Santos em casa. De novo contra o Santos? Tudo dando certo. Por que você tem essa confiança? Porque, assim, as maiores, as maiores, eu já sou, cara, eu sou. Ó, quando você tava fazendo um simulador, você colocava umas derrotas, você era coerente? Sim, sim. Coerente? Só que, pô, as derrotas que eu coloquei nesse primeiro turno, nenhuma veio, pô. Veio só vitória. Então você tá com bônus. Porra! Palmeiras fora, ganhamos. Grêmio fora, ganhamos. Só porrada. Tipo assim, a maior, o maior campeão com antecedência foi com 4 rodadas. 4? Pensei que tinha sido mais. Foi o Cruzeiro? Foi Flamengo e mais um. E Cruzeiro. E aí, 4 rodadas antes, você é Botafogo e Santos, mano. E a gente tá com os mesmos números, até mais. Eu não acho que vai ser antes, quando você vai bater esse recorde. Mas, pô, 4 rodadas certinho. Mas seria uma delícia, né? Ser contra o Santos. Depois de tudo, 1995. Você tinha quantos anos, em 1995? Um. Seu pai tava deixando de te chamar de Botafogo. Então, eu sempre falo assim, pô, você nem viu o jogo, foi óbvio que vi, irmão. Pô, eu lembro que nesse dia eu chupei o peito de uma mulher, me caguei, me emigeei. Que maluco! Ninguém entendia o que eu falava, começava a balbuciar. E foi bom, Your Hazy. . . . . .